A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 17 a 24 Naquele tempo os setenta e dois voltaram muito contentes dizendo Senhor até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos poderá fazer mal. Contudo não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento Jesus resultou no Espírito Santo e disse eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim Pai porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o filho a não ser o Pai e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular felizes os olhos que veem o que vós vides pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Caríssimo irmão, caríssima irmã, qual é o motivo mais autêntico de alegria em nossa vida? Não vos alegreis, diz Jesus, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Nós não precisamos buscar vitórias sobre os inimigos, não precisamos fazer litígios com quem quer que seja, orgulhar-nos de sermos pessoas grandes, importantes, poderosas, quem sabe ricas, não sei. Mas o motivo mais genuíno de alegria, os nossos nomes estão escritos no céu. Penso que a palavra de Deus no dia de hoje pode ensinar-nos a dar valor às realidades que assim merecem. É importante que nós tomemos consciência dessa realidade. O que vale em nossa vida é que Deus nos leva a sério e que os nossos nomes estão escritos no céu. Os nossos nomes estão na lista de Deus. Deus nos ama. Nenhum de nós veio a este mundo por acaso. Nenhum de nós foi criado para a perdição. Mas todos fomos criados e chamados à salvação, à graça e à liberdade. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL